Terminarei tua canção Terminarei tua canção Pensando em ti, voando sorris Eu que sou todo coração Estou vibrando de emoção Porque voltei a ser feliz O tema veio do teu beijo, amigo Teu olhar me animou E a tua volta ao nosso ninho antigo Tudo transformou Terminarei tua canção Porque voltaste aos braços meus Trazendo o mesmo coração E a mesma frase de perdão Que sempre ouvi dos lábios teus E a tua volta ao nosso ninho antigo O tema veio do teu beijo, amigo Teu olhar me animou E a tua volta ao nosso ninho antigo Que o tudo transformou Terminarei tua canção Porque voltaste aos braços meus Trazendo o mesmo coração E a mesma frase de perdão Que sempre ouvi dos lábios teus Toda a tua volta ao nosso ninho antigo E a tua volta ao nosso ninho antigo